Olha que cena mais linda, hein? Olha que cena mais linda O vento vindo do sul é vento e seca Lá tá a árvore, ó Florida E ao fundo A Serra das Torres Sertão da Bahia tá seca, hein? Precisando de chuva E ali uma árvore O Angico todo florido É um espetáculo, hein? Lá, ó O gado na soma da Guaroba Espezão de Umbu Aroeira E ali o Juazeiro Do Sertão